Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui ó, um C3zinho, ano 2008, problema na caixa de direção elétrica Esse carro aqui é da minha prima, e ela se queixou que tava fazendo um barulhinho conforme virava o volante E do nada o volante ficou duro, o que acontece? Deu um problema interno ali na caixa E eu vou acabar substituindo a caixa dela, que pelo valor que foi pedido O cara do desmanche fez 800 reais, eu acho que pra fazer o reparo da caixa dela seria muito mais caro Então, a gente vai tá trocando a caixa aí, vou mostrar pra vocês aí o barulho que faz Deixa eu virar a câmera aqui Ó, virando o volante Ele faz um barulho como se estivesse roçando um rolamento Não sei se vai aparecer na filmagem aí Esse aí é um motorzinho que tem lá fora, lá Então eu vou tá, agora eu vou tá buscando a caixa nova Nova não né, usada, mas de boas condições E vamos tá substituindo dela, ó Tá vendo? Daqui a pouco o módulo bloqueia Beleza galera? Aí galera, já fui lá buscar lá no desmanche lá a caixa Usadinha né, mas em boas condições Espero eu Mês de agosto de 2022 aí A gente tá pagando 800 reais, eu paguei nessa caixa aqui E agora o carro já tá no elevador aqui Vou soltar as rodas dele E vou tá tirando a caixa de direção Boa noite Aqui agora eu já soltei os terminais de direção Aqui com a própria vibração da máquina já soltou Mas quando não solta Você tem que pegar uma barra Você solta a porca Coloca a barra aqui forçando o terminal para baixo E bate com a marreta aqui no canto Onde vai na mangue de xarinha O preço do terminal que ele pula fora Se tiver em dois aí é até melhor Fazer o serviço Vou retirar o peque de gás aqui A caixa de tensão aqui é presa por dois parafusos Acho que é 17, 28, 18 Deixa eu ver aqui Tudo enferrujado Às vezes pode ser o motivo De ter estragado a caixa Ou não Passando a caixa de tensão aqui no canto A caixa de tensão aqui no canto A caixa de tensão aqui no canto O meu box tudo Atrizetinha ali Eu vou soltar aquele parafuso 13 E... Ali, ó Soltar o parafuso 13 e mandar o pino pro lado Ele vai sair e vai destravar Vai soltar a caixa E o que acontece aqui? O carro como ele tem Airbag, às vezes Esse aqui não tem no caso, né? Mas tem alguns carros que tem airbag Você tem que deixar o volante centrado E botar Quando você for colocar a caixa também Você conta o número de voltas da caixa e deixa a caixa no meio Para montar, porque senão às vezes você deixar uma volta a mais Uma menos, quando você for virar o volante Você acaba arrebentando a cinta do airbag Beleza? Então eu vou estar tirando ali o 3 ali Parafuso 13 ali Para estar soltando a atrizetinha da caixa E daí nós vamos soltar os plug lá fora Aí, o parafuso da 3Z está solto A 3Z está fora Só puxar para cima Ele tem aqui, ó, um curso aqui, ó Tá vendo? Ó, é para cima e para baixo aqui Só puxar para cima E está fora a caixa Deixou o volante centrado Mais ou menos aqui que você sabe que não vai dar uma volta Qualquer coisa que você quiser prender Como amarrar com a cordinha, alguma coisa Mas como aqui eu trabalho sozinho Eu sei que ninguém vai mexer Então, beleza Agora eu vou desconectar os Os plugs O modo de direção é esse daqui Eu vou retirar a caixa de filtro aqui Para ficar mais fácil E vou... Estar desplugando aqui os conectores da caixa E vou estar retirando a caixa Galera, já está desconectado aqui Eu esqueci de falar Antes de fazer o serviço É bom desligar a bateria, tá? Já tinha se desligar Agora eu vou sacar a caixa Vou virar para cá A tua irmã de sala sai da parte Eu liguei o carro Vou colocar mais fácil Vou baixar esse agregado aqui Vou baixar o agregado aqui Já volto Aí galera Soltei os quatro parafusos do agregado Essa cabecinha aqui É torque, né? Torque beat, acho que é champ Mas eu calcei com uma chave 13 Eu não tenho essa chave aqui Eu usei uma 13 sextavada mesmo Calçou Virei O agregado aqui está pendurado pelas bandeiras Está solto Venho abaixar um bom tanto aqui Sem tirar a caixa Sossegada Vai sair do lado do carrão Vem pro lado Vamos recolher o cabo dela aqui Vamos lá E aí galera Consegui tirar aqui Peguei essa barra aqui Coloquei aqui para trás O agregado aqui Dei uma forçada bem boa Aqui Ó Abri assim E a bicha saiu Passou o quadradão Do motor Agora eu vou tentar colocar outra Antes de De mais Mais nada Eu vou contar quantas voltas vai dar a caixa Para não deixar no centro Então vamos colocar de pressão aqui mesmo Dá uma olhada Se é igual Vou deixar ele encostar no lado E vou marcar aqui Uma Duas Quase três voltas Então Vai dar uma volta Quase uma volta e meia para cada lado Então vamos voltar No caso Uma E quase meia volta Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui é o centro da caixa Então vamos ler Uma E quase meia volta Quase meia volta Uma Aqui é o centro da caixa Então vamos ler Duas E quase meia volta Então quase meia volta Uma Aqui é o meio da caixa Meio estranho Mas eu acho que não vai entender Vamos ver Vamos ver se essa danada entra ali Esse playfim está com certo Aqui não tem nada Ravidadinho Nada Perguntei Um pouquinho Tá bom E aí É galera Esse aqui ia ser mais fácil Mas vamos lá As alveirinhas que vão por baixo Entre o agregado e a caixa Tem as vezes Trabalhar sozinha É bom Um lado e ruim para o outro A hora de fazer força É ruim Qualquer ajuda que vem É válida A gente vai se virando Conforme for Vamos chamar Na maturinha E aí Vamos ver se está por cima Vamos dar muito trabalho Vamos dar um abrigado 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 Vamos dar um abrigado